Olá, nação rubro-negra, e bem-vindos novamente ao nosso canal de notícias do Flamengo. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não perca tempo, inscreva-se agora e ative o sininho para ficar por dentro de todas as atualizações sobre o Mengão. Hoje, trazemos uma especulação que tem deixado muitos torcedores do Flamengo animados. Neymar, um dos maiores craques do futebol mundial, está no centro dos rumores sobre a possibilidade de vestir o manto sagrado um dia. Entretanto, um de seus amigos, o ex-lateral Gabriel, tem uma visão interessante sobre o assunto. Em uma entrevista concedida ao ESPN.com.br, Gabriel revelou que nunca discutiu essa possibilidade com Neymar, mas brincou ao dizer que faria de tudo para convencê-lo a escolher o Fluminense, caso ele considerasse a hipótese de ir para o Flamengo. Gabriel afirmou, nós nunca discutimos isso, Neymar vindo para o Flamengo. Se ele chegasse a mencionar o Flamengo, eu brincaria dizendo, você está brincando. Você deve escolher o Fluminense, sem mais delongas. Flamengo, não, obrigado. Ou então, voltar para o Santos. Vamos ver o que ele faz. Eu diria isso a ele, com toda certeza. Apesar disso, Gabriel reconhece que a parceria entre Neymar e o Flamengo seria fenomenal, tanto para o clube quanto para o próprio jogador. Ele ressaltou que o Flamengo é um dos maiores times do Brasil, onde brilharam alguns dos maiores talentos do futebol brasileiro e mundial. A união entre Neymar e o Mengão seria uma história espetacular, mas, é claro, deixaria os torcedores de outros times com uma pontinha de inveja. Gabriel tem uma forte ligação com o Fluminense, graças às suas passagens memoráveis pelo clube, incluindo a histórica campanha de vice-campeão na Comebol Libertadores em 2008 e a conquista do Campeonato Carioca em 2005. Não percam os próximos episódios do nosso canal para mais informações e as últimas novidades sobre o Flamengo. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora e ative o sininho para não perder nada. Saudações rubro-negras!